Salve, salve galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí de My Summer Car pra vocês E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre updates, né mano? O jogo atualizou mais uma vez e adicionou algumas coisinhas novas aí, né? A que chamou mais a minha atenção foi a seguinte Cês lembram daquele cara que a gente troca porrada e aí a gente pega esse relógio aqui, tá ligado? Aquele bebão lá no frevo lá? Então, mano, adicionaram uma atualização agora no My Summer Car Que esse cara vai vir atrás do relógio dele, mano As ideias, meu irmão E, velho, eu não sei que horas que ele vai vir Eu não sei onde ele vai aparecer Eu não tenho ideia de nada que vai acontecer, tá ligado? Eu só sei que, mano, eu espero que a gente não morra, né, cara? Eu espero que ele não mate a gente Já até preparar aqui o H, né, que é o que dá o soco Já vamos ficar ciente aqui, né, mano? Qualquer momento que ele aparecer aí Vamos quebrar ele na porrada de novo, tá ligado? Eu não sei também se ele vem até a nossa casa, né? A gente tem que ir lá, se ele só vai, tipo, encher o saco quando a gente estiver lá Uma nota de atualização aqui tá dizendo, né, que Ele vai tentar pegar o relógio de volta, né, mano? Então, sei lá, eu acho que ele vai vir aqui em casa Igual quando vem o doido da... Quando vem o bebão, né, atrás de você Depois que você pega a maleta dele, mano Vamos ver, né? Outra parada que atualizaram também Foi que eles ajustaram a performance do Satsuma em altas rotações, mano Agora, eu só não sei se ajustaram pra melhor ou pior, né, mano? Eu sei que na nossa atualização tá dizendo que mexeram, né? Então vamos testar isso aí Também arrumaram a amostragem incorreta de potência do dinamômetro Poxa, quer dizer então que eu medi e deu errado, né, mano? Era pra dar mais? Era pra dar menos? Como é que é? Não sei, enfim Arrumou alguns problemas com o drag lá, né, mano? Com a arrancada lá, que tinha alguns problemas lá Tipo de bug e tal, coisa besta E adicionaram um vendedor de peças usadas de motor no dia do rali, mano Esse aí eu vou precisar, mano Quando meu carro quebrar alguma coisa Eu acho que eu vou comprar peça só com ele Porque, mano, o mecânico vende as paradas caras demais, mano Cada vez que o carro dá um problema Eu entro na falência, tá ligado? Na moral Só que isso a gente vai deixar pra ver outro dia, né, mano? Essa parada aí do rali Até porque ainda é quarta, né, mano? Então ainda faltam alguns dias aí pro dia do rali Mas assim que chegar o dia, né, mano? A gente vai lá ver Bom, e o que a gente vai fazer hoje, então? O mod do turbo atualizou mais uma vez, né, mano? Vocês já estão ligados que meu carro tá sem turbo, né? Então hoje a gente vai lá Comprar o turbo de novo A gente vai colocar o turbo no site de cima E vai passar no dinamômetro de novo, né? Porque agora mexeram no dinamômetro E vamos ver qual potência que vai dar aí no nosso bichão, né? Então deixa eu já dar partida nele aqui Deixa eu ver que horas são Ó Eita, poxa Meu Deus, quem é que tá me ligando, mano? Pera aí Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, beleza O cara das madeiras, tudo certo Tudo tranquilo Então, mano São nove horas O mecânico já tá aberto, né? Então vamos lá, né, velho? Puxar aqui o afogador do bicho E que legal Eu também tô usando um câmbio Que a ré não funciona, mano A ré dele tá quebrada Ah, a gente empurra o carro, mano Não dá nada, não vai Pô, vai ser foda pra sair do dino lá, né? Quer saber? O Satsuma vai ficar sem a cesta, mano Beleza Agora a cesta é a ré Oh, meu Deus Sempre esqueça de abaixar o freio de mão Vamos lá Qual foi? O carro enganchou, mano Tá me tirando Beleza Beleza Vamos lá Sentido mecânico agora, né? Deixa eu tirar aqui o afogador Aí, tudo certo Então aqui, vamos Uma lesão de Satsuma aí, né, mano? Daquele jeito E, mano, será que eles pioraram Ou melhoraram aí o O motor do Satsuma em altas rotações, velho? Eu não sei Fica a dúvida, tá ligado? Deixa eu dar uma esticada aqui na segunda Vou dar até o palo pra ver Eu não sei, mano Talvez eles Tipo Deve ter mexido só um pouquinho, né? Eu não sei Eu sei que tá descrito também, né? Network in progress, né? Que isso quer dizer que eles Deve estar mexendo Não tá 100%, né? Eu não sei Mas eu acho que eles Sei lá Deve ter melhorado um pouco, né? Vamos testar com o nitro ligado Quando a gente chegar na BR lá Que a gente vai saber um pouco a diferença, né? Também a gente vai turbinar o carro, né? Vamos ver de qual era essa bagaça aí, né? Ver se realmente Alteraram alguma coisa Ou se é conversa fiada E olha só o que a gente encontrou aí no rolê, mano Doido do carro verde Saudade desse cara, mano Tinha tempo que a gente não encontrava ele Tipo assim, indo pelo mesmo lugar que a gente, tá ligado? A gente só encontra ele de frente Enquanto a gente encontra ele assim É de boa demais, velho Olha só Fica dando um rolêzão com ele É bom que ele não deixa a gente acelerar o carro, tá ligado? Só tem que tomar cuidado Porque ele freia de uma vez, ó Olha lá, ele freia em cima, mano O bicho é louco O freio dele é bom Vamos pegar a rodovia aqui Que a gente vai pro mecânico, né, velho? Vamos fazer esse teste do... Do... Do auto-giro aí, né? Ver se realmente mudou alguma coisa Mano, na moral O mouse que eu arrumei aqui pra botar desse lado É muito ruim Tem que comprar um mouse decente Tá, vamos ligar o litro, então Parece que ele tá aí perdendo força de alta rotação, sabia? Não sei, mano A embreagem patinou Será que a embreagenzinha tá ruim, velho? Eu não sei, a embreagem desse jogo aqui Ela é toda estranha, velho Olha Eu queria falar, não Mas eu acho que eles pioraram o Satsuma um pouquinho, velho De alta rotação, tá ligado? Ele tá realmente perdendo força, mano Sei lá Eles querem deixar o jogo cada vez mais real, tá ligado? Só que a realidade é triste, né, cara? O Satsuma... Ele é mais fraco É mais fraco do que a gente pensava, tá ligado? Mas vamos lá Tô pisando aqui de quinta Meu Deus, eu não sei também O litro pode tá acabando, né, mano? Eu acho que o litro tá acabando Pra ser bem sincero Aí fica mais fraco um pouco mesmo Mas eu já dei puxadas mais fortes com o litro aqui, né Tipo, nessa altura do campeonato Eu já teria botado a cesta E ele nem tá pedindo ainda, mano Será que já rola botar a cesta? Coloquei a cesta no botãozinho aqui Já que a... A minha cesta agora é a ré Eu só não posso esquecer de soltar De... Tipo, de segurar o botão, né, mano? Que a gente tá soltando o litro Se eu soltar esse botão aqui E o carro cortar giro Meu parceiro já era, mano Então tem que apertar com bastante força, mano O botãozinho aqui pra não soltar É, mano E nesse rolê todo que eu dei É... Pra ver como é que tava aí a rotação do carro Eu acabei esquecendo que a gente tava indo pro mecânico, né, mano? Então bora voltar aqui Vou ligar o litro de novo, não dá nada, não Por que a gente testou essa parada aí, né, mano? Passei direto, mas testamos Então... Tá valendo o rolê Pode crer Então chegamos aqui, né? A gente vai desligar o litro E... Meu Deus do céu, mano Esse pneu é horrível, cara Não tem como, mano Bom, beleza E chegamos aqui no mecânico, né? Já vou entrar aqui Acho que eu já vou colocar o carro no dinamômetro, tá ligado? A gente vai usar o dinamômetro mesmo A gente já faz as passadas aqui, né? Opa, peraí que eu passei um pouco Aê, tudo certo Tá certinho Vamos desligar o motor aqui, né? E vamos lá, né? Vamos lá comprar as peças do turbo Instalar tudo E aí a gente... Faz o teste aí Na verdade eu vou comprar primeiro o dinamômetro, né? E aí a gente faz o teste antes, depois e tal Vamos fazer os testes tudo aí Mas coisa rápida hoje, né? Sem enrolar muito A gente vai só dando as passadas E vendo quanto de potência que deu, tá ligado? Vamos que vamos, então Vamos lá, então Pegar aqui o dinotime, né, mano? Uma hora de dinotime 195 conto Velho, vamos logo passar o Satsuma aqui E ver quanto que vai vir de potência, né, mano? Vamos pagar aqui, beleza? Vamos lá, então Passar o bichão Ver quanto é que vai vir de potência Vou abrir o vidro aqui, né? É importante E vamos ligar ele aqui, ó E é o seguinte, mano Eu vou fazer duas passadas aqui no Satsuma, né? Uma com o litro ligado Outra com o litro desligado Vamos puxar aqui de... Qual que era a marcha que dava mais potência? Acho que era a terceira, né? Vamos puxar de terceira aqui Vamos ver de qual é Primeira puxada com o litro desligado Tá configurado pra litro Então vai vir bem fraco, tá ligado? Ó, bora ver Deus é pai Mano, deixa eu cheirar móvel, tá ligado? O bagulho veio fraquinho, mano Você tá doido? Deixa eu dar uma olhada aqui Não, até que veio forte 124 cavalos aí, mano Oh, legal Caraca, veio bem mais forte, na verdade Do que eu imaginei, mano Eu não achei que ia vir 124 cavalos nessa chocheiragem, não Mano, tá errado O dinamomento agora... Mano, agora eu acho que o dinamomento Tá marcando errado Sério mesmo Bom, vamos dar uma puxada com o nitro aqui Pra ver de qual é Tá, nitro ligado Terceira marcha Pera aí, deixa eu frear ele aqui, né? Vamos que vamos Beleza Beleza Vamos ver quanto que deu com o litro ligado Ó, o litro tá acabando, mano Então, tipo assim Não vai vir uma potência muito agradável, não Tá ligado? Bora ver aqui 147 Beleza Ganhou 20 cavalos aí Ficou faltando A gente dá mais uma puxada nele Que no caso é a puxada E aí? Como é que... Tá freando, não? Tá, agora sim Que no caso é a puxada Com o distribuidor É... Regulado pra carro Sem nitro, né, mano? Que ele vai ficar mais forte Vamos ver quanto é que vai vir de potência Capaz de vir mais potência Do que com nitro agora Que o nitro tá acabando, né? Já sabe como é que é, né? Pegar aqui a caixinha de ferramentas E aí a gente vai rodar ele Até ele fazer barulho, mano Acho que é pra cá Não sei Aí, ó E aí volta um por um Até parar Parou, beleza Acho o ponto Ó, esse é o ponto Vamos apertar de volta aqui Bora dar mais uma puxada, né? 124, 147 E agora vamos ver Terceira marcha E... Foi Olha só Beleza, né? Bem forte, mano O bagulho Bora frear tudo aqui Ah lá 172, mano Veio mais forte Ele é irregulado É... Pra... Sem nitro Do que ele usando nitro, né, mano? Só que, é claro Tem que levar em consideração Que o nitro tá acabando, né, mano? E isso influencia bastante Então Não dá pra levar em consideração Que a puxada com o nitro Valeu, né, mano? Então Veio bem pouquinho mesmo Agora vamos desligar o motor aqui, né? Que eu vou instalar o kit turbo nele, né? Vamos lá comprar as peças E tudo mais Bora ver então aqui O catálogo do turbo É... Vamos comprar aqui O supercharger, né? Na verdade não é turbo É um... Como é que fala? É um procharger, né? Adicionar ele aqui ao carrinho Vamos adicionar a correia Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não Esse 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 E... Ô, louco Junta adicional? Será que... Eita, mano Eu não sei Eu não vou pegar isso não, mano Ó, deu 6.542 Beleza Compramos tudo aqui Cara, mudou o formato da turbina, né? Agora parece que vai ter que parafusar ela, né? Porque pelo visto ela tá cheia de negócio aqui, né? Eles colocaram uns parafusinhos, se eu não me engano, hein? Vamos ver Colocar a primeira turbina aqui, né? Deixa eu ver Aqui É, pelo visto só botaram mesmo os pontos de fixação Mas não botaram os parafusos, não Tá de boa É um mod, né, mano? Tem o que fazer Mano, veio parar um bagulho aqui fora, velho Eu fiquei até com medo agora Vamos colocar aqui então o intake, né? Que tá bem diferente Beleza Cara, tá muito diferente isso aqui, na moral Não era desse jeito, não Pressurização, né, mano? Não, na verdade esse aqui é que é o intake A pressurização é essa Falei errado aí a parada Vou pegar aqui essa polia Polia vai aonde? Ah, vai ali no... Vira brequinho Correia, né, mano? Pra poder ligar aí o nosso Procharger Filé O mini filtro esportivo Caraca, mano Reduziram o tamanho disso aqui, velho Isso aqui era maior Eu lembro de ser maior isso daqui Por último aqui, né? Vamos colocar o reloginho do turbo, né, mano? Olha lá E é claro, o botão, né, mano? Tem um botãozinho também aqui Que ativa Beleza Eu não sei qual que é a pira De ter esse botão, mano Por mim Não tinha botão, não, mano Mas os caras quiseram fazer, né? Tá bom, né? Fazer o quê? Deixa eu ligar o carro aqui Olha lá Já tá vindo pressão Beleza Ah, o distribuidor parece que desregulou, mano Ih, rapaz Qual que é a pira, meu irmão? Pera aí O nitro tá ligado, por acaso? Não Ué Será que eu não apertei ele direito, não? Ele não tava fazendo esse barulho, velho Então tá, né, mano? Entendi essa pira, não Vou deixar aqui o capô E bora fazer as passadas aqui Com ele turbinado, né? Pra ver como é que vai ficar Como é que vai ser Deixa eu resetar já o computador aqui Beleza Vamos lá Primeira passada aqui, né? De terceira Carro turbo Ih, rapaz Olha lá Mano, o distribuidor Ele desregulou Sozinho, mano Vocês viram que ele começou a fazer o barulho? Eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo, velho Eu acho que o meu distribuidor foi por pau, velho Aqui, vamos ver a potência que veio Você vê que teve até uma quebra no gráfico aqui, ó Foi a hora que ele desregulou Ele vinha forte e ficou fraco Mas mesmo assim Deu 189 cavalos, né, mano? É, qual que é a pira desse distribuidor, velho? Pior que agora ele tá regulado, ó Mano, eu vou dar mais uma passada com ele aqui Desse jeito, né? Vamos ver se ele vai dar aquele buraco de novo, né? Se ele vai desregular de novo no meio do rolê Eita, poxa Ó, tá fazendo barulho Mas tá fazendo só de alta Ai, que viagem, velho Pera aí Parece que o distribuidor agora tá tendo avanço, mano Quando você acelera, tá ligado? Sei lá Ei, meu Deus Aí não, hein Aí sacaneou, velho Ó Em vez de voltar um, mano Eu vou voltar dois, tá ligado? Beleza Ah, ele continua desregulando, mano Pera aí, vamos dar uma puxada acelerando Ó lá, ó Que isso, velho? Mano, realmente O distribuidor parece que tá tendo avanço Ele tá avançando agora, velho E aí, o que que rola? Eu acho que é isso que mudou, mano O distribuidor agora tá tendo avanço em altas rotações, tá ligado? Ele vai ficar mais forte de altas rotações no site de suma mesmo A gente só tem que saber quanto voltar aqui, né, velho? Ó, vamos lá A gente voltou dois, né? Vou fazer o seguinte Eu vou voltar seis agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos dar uma puxada aqui pra ver de qual é Terceira marcha, né? Vamos lá Opa, acabou Minha hora, velho Não acredito, mano Ó Rapaz Mano, o Satsuma agora ele deu uma patinada de embreagem, velho Ó as ideias, velho Só que subiu bastante a potência aqui, tá ligado? Deixa eu até ver aqui quanto é que veio, mano Ó lá, veio 189 cavalos Velho, essa patinadona na embreagem foi sacanagem, velho Pera aí Ó, vamos lá Mano, tá patinando embreagem no dinamômetro, velho Tá de sacanagem Aí veio pra sacanear, mano Aí perde potência mesmo, mano Não tem o que fazer, ó Parece que ele veio Quando ele veio dar uma guinada na potência aqui, ó Ele patinou embreagem Vou fazer uma puxada com o litro Com o turbo desligado agora, né? Vê se ele vai ter esse ganho Pera aí Ó lá, ó Não teve Enfim, né, mano V152 Eu não entendi essa pira, não, velho Parece que esse negócio do avanço do distribuidor Tá funcionando só com a turbina, né, mano Eu não entendi essa pira, não, mano Eu vou desamarrar o carro aqui, tá ligado? E vamos dar uma testada nele na rua, né? Vamos ver como é que ele tá Na moral, velho Tô achando que a embreagem do carro tá ruim, velho Sério mesmo Acho que a nossa embreagem já era Ou então o mod do turbo ficou mais forte Tá fazendo ela patinar, tá ligado? Mas Em todos os efeitos, né, mano Eu vou trocar essa embreagem Na moral, vou colocar uma embreagem nova E aí, tá ligado? Vou aproveitar pra colocar aquele volante do motor aliviado Aí já fica top, né, mano Caralho, olha isso Ele tá patinando embreagem cabulosamente, mano Cara, dá pra ver que ele tá, tipo Sei lá, velho Tá crescendo velocidade Mas o giro tá parado, tá ligado? O botão tá acelerado, mas Não tá passando Olha só Eu vou ligar o turbo, ó Tá vendo? E o distribuidor também tá desregulando Realmente Pra turbinar vai ter que mexer no distribuidor Então não tá completamente acertado Quem queria saber o que acontece se engatar o R de rapidão É isso aí, ó Caraca, eu não sei como é que não quebrou o câmbio, mano Vou meter a cesta no Satsuma inocentemente, mano Tá me tirando, velho É, mano, e que sacanagem, velho O Satsuma apresentar esse problema Mas eu acho que, velho Pode ser um bug também, né Não sei Eu vou dar uma salvada no jogo ali Vou voltar A gente vai dar mais um pisão nele Pra gente ver se a embreagem volta ao normal, né Porque pode ser Já acontecer uma vez Da embreagem ficar patinando E aí eu salvar o jogo E, tipo, quando voltar Ela tá de boa, tá ligado? Dar uma esquentada aqui no carro primeiro Vamos esquentar andando, né, mano? A gente já vai em direção à nossa casa O distribuidor tá que desregula Mas não adianta a gente regular também Se ele tá patinando embreagem, né Vamos tentar arrumar isso aí E aí Depois que a gente arrumar A gente vê Ó, já deu uma esquentadinha Vamos botar o afogador pra dentro E vamos testar, né, mano Ó, agora não bate na embreagem, não Mas também ainda tá com a mistura ruim, né, velho Pera aí Deixa eu melhorar a mistura um pouco aqui No afogador mesmo Ó, a turbina tá ligada E não tá patinando, não, mano Rapaz Não é possível, velho Então tá, né Deixa eu dar mais uma regulada No distribuidor, então Ó, a gente tinha voltado Seis vezes depois do apito Vamos voltar dez agora, ó Um, dois Opa, pera aí que não foi Vamos lá, ó Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bom, beleza Tem que lembrar que o nosso carro tá sem para-brisa também, né, mano A gente pode morrer a qualquer momento, velho Ô, que saco, hein, velho Mas tá de boa Vamos lá Eu não sei se ele tá fazendo barulho, velho Parece que tá ainda, mano Ó Será que eu vou ter que botar a junta do cabeçote, mano? Pô, não faz muito sentido isso, velho Vamos lá, mano Eu vou regular bastante aqui, tá ligado Eu vou deixar ele quase apagando Ixi, Maria E apagou Deixa eu ver se vai ficar apagando Bom, pelo menos não tá apagando, né Vamos dar uma puxada pra ver Acho que esse é o ponto, né Não, ele tá fazendo barulho ainda, miserável, velho Cara, eu não sei que pira é essa que tá acontecendo, mano Ó Tá fazendo, ó Ah, que ódio Tomou uma jabiraca Puxa, bota o afogador pra dentro, né Vamos dar uma puxada com ele Mesmo um pouco frio mesmo Dá nada não Bora ver Ó, agora pelo menos não tá fazendo mais barulho do distribuidor E esses pipocos quando troca de marcha É o flat shift que fala? Ó Agora sim, mano Agora ficou legal Agora o carrinho já melhorou Só que logo de cara eu já tô reparando uma coisa, mano Ele ficou mais fraco de baixa, tá ligado? Ficou melhor só de alta Mas tá bom, ó É de alta que a gente precisa, né Pra dar os pisão na BR Olha só Vamos que vamos Será que dá pra ligar o nitro junto? É, o nosso nitro já não Não é mais o mesmo, né, mano Tem que abastecer ele Tá acabando essa bagaça Dá uma reduzida aqui, né Porque tem curva É, o nitro já tá funcionando um pouco Vamos lá Caraca, quase que eu bati de frente agora, hein Essa cesta no botãozinho Eu vou te falar, viu, mano Eu devia ter colocado a ré aqui, tá ligado? Mas não Mas não, eu botei a cesta, mano Tu é doido, filho Depois eu mudo isso aí, tá ligado? É, estamos chegando em casa já, né Vamos desligar o nitro Na verdade, estamos chegando na estrada de terra, né, mano Porque pra casa ainda tem chão, filho Hoje eu gui no mapa grande Esse Master Mercado, velho Mas tá de boa Isso aqui é da hora, né Vamos andar de boa agora Que a gente tá na terra Nossa, mano O carro foi muito ruim de baixa, velho Ficou muito xoxo mesmo Eu não sei nem se compensa mais Fazer o ali com esse mod do turbo aqui, né, velho E agora tem que ficar mexendo no distribuidor Pra ele ficar bom Olha isso Não, eu vou fazer uma arrancada com ele aqui, ó Tipo, de primeira, ó Vou só pisar aqui Vocês vão ver como é que ele tá fraco, ó Ó lá, ó Ó, acelerei, mano Olha a xoxeira E aí só depois que ele ganha potência, ó Vou fazer de segunda Porque a primeira é muito curta, ó Segunda marcha Olha isso, mano Ai, caramba Fela da mãe E a gente arraspou nele Vocês ouviram o barulhinho? Tipo um barulhinho de coisa arrastando, velho É Ficou diferente, né, mano Ficou diferente Eu não sei se tem a ver com atualização, né, mano Mas se bem que eu acho que foi só depois que colocou o turbo, né Que deu esse B.O. É, dá pra viver com isso, né, mano Agora é encher o nitro e usar o nitro aí pra ver como é que fica, mano Deve uma potência insana, mano Se a embreagem não patinar, né Que eu acho que vai patinar Uma parada que eu tenho que fazer depois também é colocar aquele volante do motor aliviado, né, mano Nosso carro tem todas as peças, menos aquele volante do motor Eu acho que com ele já vai dar uma melhorada aí, né, mano Nessa rotação de baixa aí, sei lá Igual do que aquele volante do motor deixa o carro muito ruim de fazer o controle de embreagem O motor fica com um pouquinho nessa, tá ligado Vai fazer o quê? Opa, opa Segura Tu é doido É, chegamos em casa Vamos botar o carro na garagem, né, mano É isso aí, fi Ligar o bichão aqui Ó, eu tava sem 5, mano Beleza, aí tá jogando o que sabe E galera, Satsuma Turbão mais uma vez aí Finalmente, né, mano E ficou faltando a gente passar ele no dinamômetro, né, cara Depois que regulou o turbo aí, né Vou ficar devendo essa pra vocês, demorou? E é isso aí, mano Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por deixar o seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E é nóis, valeu, falou e fui Vejo vocês no próximo Tchau